Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas, a apresentação Seira Oliveira. Júlio César Grande Ribeiro Nasceu em 12 de maio de 1935 em Cachoeiro do Itapemirim, Espírito Santo. Desencarnou em 12 de agosto de 1999 em Serra, região da Grande Vitória, Espírito Santo. No Reformador de Novembro de 1999, encontramos algumas informações sobre esse Espírito dedicado. Júlio César Grande Ribeiro, o Julinho, filho de Cláudio Honor e Ercília Grande Ribeiro. Formou-se em Engenharia e era professor universitário na Universidade de seu Estado Natal. De família católica, tomou conhecimento do Espiritismo no ano de 1952, aos 17 anos de idade, Quando desabrocharam suas excelentes qualidades mediúnicas, psicografia, psicofonia, pictografia, mediunidade de efeitos físicos e cura. Associou-se à Casa Espírita Cristã, onde prestou significativos serviços, tanto mediúnicos como assistência aos necessitados. Chegou a militar no Complexo Educacional Cristão, Instituto Allan Kardec. Deixou alguns livros psicografados, tais como Isto vos mando, Irtes e Irtes, Jornada de Amor, Presença Jovem e Seara da Esperança. Recebia poema de vários autores espirituais e consoladoras mensagens de benfeitores espirituais, que também traziam jovens desencarnados para, através do chamado Correio Fraterno, consolarem mães e pais afletos. Era comum ele e Maria de Lourdes Cordeiro Silva, a tia Lulu, psicografarem poemas em conjunto. Ele as estrofes pares, ela as estrofes ímpares. E, ao final da psicografia, a poesia ficava completa, sem qualquer problema de continuidade. No primeiro Congresso Espírita Internacional, em Brasília, numa mesa composta por Divaldo Pereira Franco e outros companheiros, ele recebeu mensagem assinada por Allan Kardec. E, escrupulosamente, vindo a esconder a mensagem, quando Divaldo Pereira Franco recebeu o aviso da Joana de Ângeles, dizendo que a mensagem era autêntica e que deveria ser divulgada. Humildemente, ele aqueceu. Julinho frequentou o Complexo Educacional Cristão, Instituto Allan Kardec, onde prestou relevantes serviços, tanto na área educacional como na doutrina espírita propriamente dita. O amigo espiritual da Julinho era Estevão. Diabético, esteve internado por cerca de três meses no Hospital Metropolitano, onde ocorreu o passamento. O sepultamento de seu corpo deu-se no cemitério Jardim da Paz, no bairro de Laranjeiras, onde ocorreram um grande número de confrates, alunos e pessoas simples a quem ele atendia, com desvelo e carinho. Criadoras pobres, ele socorreu nas Lides Espíritas, em Vila Velha, no bairro do Ips, Espírito Santo. Espírita praticante desde a juventude, foi trabalhador do notário, humilde e sabia esconder seus serviços. Por tudo isso, pela sua vida, Júlio César Grande Ribeiro está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira.